Oi gente, hoje eu vou fazer um vlog de como vai ser o nosso dia. Não vai ter muitas coisas interessantes, mas eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente vai fazer. Por exemplo, agora a gente vai arrumar a casa, eu vou mostrar pra vocês, depois a gente vai fazer o almoço, vou fazer, acho que vou fazer uma sobremesa bem facinho, que eu amo, que é almoço, não sei do que ainda, mas aí eu mostro pra vocês também. E o que a gente vai fazer no decorrer do dia, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostam, se vocês puderem assistir o nosso vídeo até o final e dar uma curtidinha, se inscrever, eu fico muito grata. Bora arrumar o carfoco, gente. Vou arrumar minha bagunça aqui, só porque ela de domingo, eu já enrolei demais. Tchau. 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 Minha cama tá arrumada, simplesinha, mas gostosinha, quer dizer, gostosinha mais ou menos, que ela parece uma pedra, ó, nem é macia, mas ok. Está assim. Olha o dia lá fora. Coisa maravilhosa. A Rafa Zé que tá ruim aí, coitada. Agora... Vou tirar essa blusa aqui. O meu guarda-roupa tá o caos. Que depois eu vou arrumar. Tipo, metade das minhas roupas pra jogar... Não, pra jogar não. Pecado. Que tiver muito velha... Que tiver muito velha eu vou... Eu vou... E as outras eu vou... Ver o que as meninas querem e as outras eu vou pôr pra doação. Agora eu vou... Ó. Voltar aqui. Ficou assim, ó. Bem gostosinha. Tá vendo? Simples. Aí é na semana que a gente... Toda sexta-feira a gente... Aliás, todo sábado a gente passa pano, tira pó, essas coisas. Hoje eu não vou fazer isso. Eu só arrumei a cama mesmo. E hoje talvez eu vou... O que eu vou fazer? Esse armário aqui, ó. Ó que bonito. Isso aqui. Eu, ó. Os puxadores eu fiz com... Com cinto. Cinto era meu cinto que eu tinha tipo uns 20 anos guardado que eu não tava usando mais. E eu queria colocar os puxadores assim, ó. Tá vendo? E aí eu cortei meu cinto. E parafusei aqui. Ó. Eu amo esse efeito. Só que... O quarto é rosa e cinza. Tipo... Não tô achando nada a ver esse... Esse armário azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com o tom da parede. Que eu esqueci a cor. Que é um rosa... O da Sala Lady. Esse aqui eu não lembro. É... Luxcolor. Mas eu não lembro qual é o rosa do quarto. Aí eu vou deixar esse nesse tom. Aí aqui, ó. E detalhe. Parece até que esse armário é um armário das crianças mesmo. De guarda-roupa ou guarda-coisas, mas lá não. Esse armário aqui é um armário de guarda-ferramentas. Ó. Ele é dessa cor aqui. Ele era um armário. Tamanho do Damião. E eu fiz um guarda-roupa no meu quarto nas prateleiras. Usei como guarda-roupa durante algum tempo. Aí eu catei e... Aí o Emerson transformou ele num... Num armário assim. E eu... Pra disfarçar, porque eu não tinha onde guardar. A gente não tem onde guardar ferramentas. Aqui é o único lugar. Então a gente catou. A gente catou. E... Eu fiz uma pintura nele. Aqui tinha uns stickers colados. E eu almanquei. Porque eu ia envelopar ele. Só que eu acabei usando o... O adesivo pra envelopar aquele imóvel. Que é o gabinete da cozinha. Que tava na sala agora. Com aqueles puxadores rosa gold. Tá vendo? Aí eu vou transformar ele hoje em... Talvez seja hoje. Em rosa. Da cor assim ó. Tá vendo? Da cor dessa parede. A gente vai passar um produto nessas prateleiras. Que elas tão mofando. Porque tá muito frio aqui. É muito gelado. E a gente também vai... Depois colocar... Um led lá em cima. Lá naquela parede lá. Eu vou... Nessa parede aqui. Essa daqui da cama das crianças. Eu ia fazer uma cabeceira. Eu resolvi não fazer cabeceira. E a gente vai fazer o que? Eu vou colar... Comprar um tecido. E vou fazer metade da parede de outra cor. Vou colocar uma moldurinha ali. Talvez... Eu não sei que tipo de tecido eu vou comprar. E qual vai ser... Não vai ser estampado. Porque... Eu vou colocar a estampa aqui. E vai ficar muita informação. Que eu já acho que já tá. Né? Aí entra o armário aqui ó. Eu coloquei um espelho nele. É... Tá vendo? Esse espelho aqui... Ele era do... Ele era do meu antigo guarda-roupa. Que no primeiro vídeo mostra... Um guarda-roupa naquela outra parede. E... Como é que diz? É... É... Os espelhos eram de lá. E eu catei. E... Tirei os espelhos de lá. E eu aproveitei ele aqui ó. E eu coloquei até embaixo. Que a plantinha tá na frente. Tá vendo? Essa parede aqui... Foi uma parede bem grandona. De longe. Ó... Uma parede lousa. Que eu fiz pras crianças. Tá vendo? E aquele azul ali embaixo. Atrás do computador. Eu também vou tirar. E vou deixar da mesma cor aqui dessa parede. Ali eu fiz o mesmo efeito que eu fiz no... No armário ali. Aí eu vou... Pintar também. Rosa também. Aí vamos dar uma limpada nessa penteadeira. Bom... Ó... Essa... Essa cor que eu esqueci. Tá vendo? Ficou umas manchinhas aqui na parede. Porque eu já tinha colado um tecido. E aí eu arranquei. Que eu não tinha gostado. E aí... Vamos com esses pedacinhos. Eu ia repintar ela inteira hoje. Porque aqui... Como não tem cabeceira... Não dá pra ver direito. Mas com umas manchinhas já. Talvez esteja ficando por... Sei lá... A gordura do cabelo. E essas partilhas a gente vai invernizar. Porque elas estão mofando. Ela é feita de pinos. E agora eu vou... E agora eu vou... Vou dar uma editadinha lá na sala. E aí... Oi? Macarrão. Macarrão de panela de pressão. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ela faz. Eu também faço. Só que a gente não vai fazer. Hoje não é o meu dia do almoço. O meu dia foi... Ontem. Agora eu vou deixar as bagunças daqui que a gente deixou ontem. E já ela volta. A Lelinha tá acabando pra gente poder começar a fazer o almoço. Né, Lely? A câmera já tá aqui. Posicionadinha. E vai vir pra gente gravar o almoço. E é isso. Agora eu vou... Aspirar. Hum... Tá preso o trem. Soltei. Manda uma aspiradinha aqui. Pra poder tirar essas terras do chão. Porque tem horas que a vassoura não resolve. Não resolve mesmo. Mas que você varre dez vezes, dez vezes e ainda continua sujo, né, Lely? Uhum. Ai. Tirar as terrinhas do chão. Tá, né? Que o bagulho... Buraco. Eu não sei. Só vou fazer a calda e nem o bagulho já ir. Eu vou tirar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto